Não me dê lindas, senão eu não vou conseguir acabar, já? Em dois idiomas, eu faço primeiro e depois te abro. E eu traduzo para o cabecito que goste de perguntar, e eu entendo um pouquinho e eu traduzo para mim perguntas, já? Estamos aqui em São... Vila de Salvador. Vila de Salvador com a cabecita do Brasil. Ele é seu irmão que encontraste hoje. Depois de muitos anos encontraste seu irmão que sua mãe deixou na rua. Mas encontraste. E vão jogar os personagens de 20. Então, cabecita, o que achas que irá... Quanto irá ficar os personagens com a cabecita? 15. 15? Sim. E quanto nego que mais vai sacar a merda dele? Que não irá ganhar? Sim. Cabeçote. Você acha que vai ganhar dele de quanto? Não sei. Vai, Benidardo. Seu país? Vamos representar nosso país, Brasil. Porra! Quer mandar ganhar essa porra? Que é Mauro e Jefferson, aquela vítima horrorosa de Brasília. Os caras de Goiânia. E gerar um bom prazo aí. É nóis. Mande um saludo para os irmãos peruanos que estão mirando em TV em Brasil. Mande um saludo, por favor, para Cleber Puchita. Perú Puchita? Sim, para Shinralui. Para Shinralui, para Bissônia Shinralui, para Yelton. Yelton, em Hunil. Hunil. Hunil, Hunito. Sim, para Ale e todas as pessoas que estão vendo o Arcádio. Então, quem comece esse grande torno de cabecita é o seu irmão Cabestote! E, amigos, me darei um saludo! Graças, amigos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Cabezas mais grandes do mundo, os dois cabestotes já o cambiou? Já o cambio? Já o cambio? Assim já está. Não sei que é espaço para gravar.